Galera, nem só de ataque vive a gente. A gente vai falar agora da Operação 6, que é nada mais e nada menos do que a Fence, que eu tanto falo para vocês na sala ao vivo, que em alguns momentos eu gosto bastante de fazer. Então vamos lá, conhecer um pouco mais com o Renan sobre essa operação. Então pessoal, a Operação Fence, pegando um gancho aqui da RISC que a gente acabou de falar, ela é uma operação defensiva, em contrapartida da RISC já é uma operação especulativa para você alavancar uma alta. Na Fence, você vai defender a sua posição sem abrir mão de uma alta do papel também. Então imagine, nessa operação você vai fazer exatamente o inverso do que você fez na RISC. Então já acabou o vídeo, pode pôr o próximo aí, cara. Puxa certo. Manda ver, brincadeira. Se na RISC você vendeu uma call, você comprou uma call, na verdade, na Fence você vai vender uma call. Se na RISC você comprou uma put, na Fence você vai vender e assim por diante em todos os pontos da estrutura. Vou trazer o mesmo exemplo de Vale aqui. Então imagine, o papel está a R$100. A gente vai comprar uma put de strike R$100, então você vai ter o direito de vender esse ativo a R$100 se ele estiver abaixo disso. E vai vender uma put de strike R$80. Nesse caso, que o ativo cair de R$100 até R$80, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Você vai perder com a posição no papel. É legal falar também que essa operação é montada junto com a posição no ativo. E que você vai perder na posição do ativo, mas você vai ganhar na estrutura de opção. Então o ativo caiu 10%. Você perdeu 10% na estrutura, no ativo, mas ganhou 10% na estrutura. Perfeito? Só que você tem esse limitador. Então se o ativo corrigiu 30%, você vai perder 30% no ativo, mas vai ganhar 20% na estrutura. Logo, isso vai te dar um prejuízo líquido de 10%. Só que para você ter essa proteção, você também tem um limitador de alta. Para isso, você vende uma call 10% acima do preço do papel ali naquele dia. Então, se o papel fechou a R$100, a gente vai vender uma call a R$110. Logo, você fica exposto numa alça do ativo de até 10%. Em contrapartida, você tem essa proteção na queda do papel. Boa. E na prática, eu vou usar esse tipo de operação bastante logo mais. Lembra que eu falei para vocês que o petróleo começou a acelerar e por consequência a gente teve inflação muito forte, juros subindo, empresas de tecnologias caindo? Pois é. Quando eu for tentar acertar a movimentação de retorno de tecnologia para cima, com arrefecimento de taxa de juros, esse tipo de operação que eu vou tentar fazer. E por quê? Porque na hora que eu for tentar acertar a operação, eu não preciso acertar exatamente a mínima do candle. Porque eu vou ter um espaço em que eu não perco nada. E se continuar caindo, eu vou perder menos do que eu estaria perdendo se eu tivesse simplesmente comprado o ativo. E como ele falou muito bem, eu abro mão de um percentual de ganho para esse movimento. Então, faz muito sentido e eu gosto muito desse tipo de operação. Victor, agora só mais uma dúvida. E quanto ao tempo que a pessoa tem para essa operação? Essa operação pode ser desfeita muito fácil. Por exemplo, eu acertei lá o fundo de uma tech mais para frente. E aí eu já estou ganhando ali 15%. Eu posso desfazer essa movimentação? Qual é o prazo disso? Show. Dá para a gente desfazer sim, tá galera? Prazo depende muito da operação. Porque assim, a gente tem fence de dois meses, de seis, de um ano. Então, depende muito de quanto você quer estar exposto, há quanto tempo. E quanto mais longo, a gente consegue alongar mais a call vendida e alongar mais a proteção. Digamos que subiu 15%. A gente consegue contar uma saída antecipada já. Só que a gente vai ter, como a gente sempre baixa na tecla, depende muito da variação de mercado. Porque o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que recomprar a call vendida. A gente vai ter que recomprar a put vendida. E a gente vai vender a put comprada. E aí, a gente vai vender o papel à vista também. Então, depende muito da condição de mercado para a gente saber quanto vai ter de retorno nessa operação. Tanto para alta quanto para baixo, tá galera? Às vezes o papel caiu 15%, se estava protegido até 20%, a gente corta uma saída antecipada também para desmontar a estrutura. E ver quanto receberia para poder desmontar. Às vezes, ao invés de estar perdendo 20%, 15%, perdão, você está perdendo 1%, 2% para sair de forma antecipada. Então, essa estrutura é bem fácil da gente sair. Perfeito. Pessoal, então agora vamos para a nossa próxima estratégia defensiva, a nossa sétima operação estruturada. Vem com a gente.